É, acho-me que vou chorar É, quando eu te olhar É, um clipe em mim a mente vai passar É, valeu acreditar É, suportar e esperar Nosso amor será pra sempre Será só a benção nosso lar Toda nossa casa vai servir a Deus Nos completaremos Em tudo aprenderemos Meu amor, o nosso tempo chegou Hoje é o dia do nosso casamento Oramos tanto por esse momento De estar se unindo o mel e a flor Deus confirmando esse amor Hoje é o dia do nosso casamento E esse sonho lindo que nós dois vivemos Por toda a nossa vida Vamos lembrar Que Deus o abençoa Valeu acreditar Suportar e esperar Nosso amor será pra sempre Será só a benção nosso lar Toda nossa casa vai servir a Deus Nos completaremos Nos completaremos Em tudo aprenderemos Meu amor, o nosso tempo chegou Hoje é o dia do nosso casamento Olhamos tanto por esse momento De estar se unindo o mel e a flor Deus confirmando esse amor Hoje é o dia do nosso casamento E esse sonho lindo que nós dois vivemos Por toda a nossa vida Vamos lembrar Que Deus o abençoa Hoje é o dia do nosso casamento Oramos tanto por esse momento De estar se unindo o mel e a flor Deus confirmando esse amor Hoje é o dia do nosso casamento Hoje é o dia do nosso casamento E esse sonho lindo que nós dois vivemos Por toda a nossa vida Vamos lembrar Que Deus o abençoa E esse sonho lindo que nós dois vivemos E esse sonho lindo que nós 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 vivemos Obrigado.